Na época do ano não é difícil encontrar ruas alagadas, principalmente no fim da tarde, durante as chuvas de verão. Além do transtorno para o motorista, também pode significar prejuízo. Prejuízo uma vez já é ruim. Imagina duas vezes. Eu tive um prejuízo de 4.500 reais aproximadamente, porque o carro era um carro feito na Argentina, era importado, e as peças eram muito caras na época. E da segunda vez foi um prejuízo um pouco menor, porque já era um carro nacional. Renato cometeu um erro muito comum na hora do aperto. Eu dei a partida novamente, deu mais um giro no motor, aí acabou de estragar tudo. Os danos ao carro podem ser enormes. Essa quebra varia de um simples empenar das bielas com uma trinca completa do bloco do motor. Dirigir na chuva exige a tensão redobrada do motorista, como diminuir a velocidade e manter a distância de outro veículo. E em caso de alagamento, então, o responsável técnico da oficina orienta o que fazer para não agravar um possível problema. Se ele já estiver com o carro dentro da lâmina d'água, que ele coloca uma marcha reduzida, uma primeira no caso, e mantém o carro acelerado até que consiga fazer essa travessia da água. Esse é o meu conselho. Agora, se ele puder evitar, avaliar, ver aquela lâmina um pouco maior, põe o carro no lugar seguro e espera a água baixar. O motorista deve seguir essas orientações, principalmente se tiver seguro do carro. Se for comprovado que o risco poderia ser evitado, a seguradora não cobre os danos e o prejuízo sai do bolso do motorista mesmo. Em torno de 2 mil a 7 mil, 8 mil reais. No caso, uma quebra completa do motor, que em vários casos isso acontece, o motor tem que ser substituído mesmo, que trinca o bloco e perca total. Sem falar do gasto, com a higienização interna do veículo. A gente faz um processo, os bancos do carro no local mesmo, a gente faz a parte da limpeza, principalmente, puxa toda, extrai toda a sujeira do tecido. E no pós, finalmente, a gente vem com a parte da higienização mesmo, que é esse trabalho do vapor, que é 180 graus esse calor. Então, assim, não tem micro-organismo que vai sobreviver a ele. Depois de tanto gasto, Renato está correndo da chuva. Também não passo mais em água de jeito nenhum, porque carro não foi feito para andar na água.